Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor, galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Então curta o vídeo Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho E bem-vindo a mais um vídeo da nossa série online de Dragon Block C, online aqui no servidor, galera E olha, vocês estão vendo aqui, olha só, um grande salve pro Quirito que deu essa roupa aqui, maneira do Super Saiyajin 5, sério Olha que da hora essa roupa do Super Saiyajin 5, mano, e essa espadinha aqui também, que maneira, essa espada tem até um grande dano E a espada Z, olha aqui também, Gabrielzinho, tem o Charazinho, tem tuduzinho aqui, tem o Derequinho, Tanqueinho aqui, mano Então galera, olha só, que maneiro, vou aceitar mais um TPA aqui, ó Se os caras me matarem, eu falei, não vou aceitar mais TPA não, mano Mas galera, eu segui a opinião de vocês, vocês disseram, faz um novo carinha, faz um carinha que tenha o... o... a raça Saiyajin Então eu fiz, eu troco a roupa do Super Saiyajin 5, talvez aqui no servidor tenha a modificação pra se transformar em Super Saiyajin 5 É isso mesmo Então vamos fazer o seguinte, olha só o nosso aqui, o nosso aqui é meio... meio roxinho, tá vendo? Que legal Tá, ok, vamos lá então, o negócio é o seguinte Vamos para... a missão Beleza, galera, vamos começar aqui de novo as sagas, porque eu não... tipo, já que eu tive que resetar, vou ter que começar tudo de novo as sagas Beleza, vamos lá Deixa eu ver aqui Se eu me engano aqui, ó, beleza Só vocês virem em sagas que vocês conseguem chegar, vamos lá Cyberman, vamos lá, vamos matar o Cyberman Eita, já consegui, beleza, 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 beleza Corp, vamos sagas de novo Beleza, beleza, beleza Vamos lá, o Caos agora Vamos ver Vamos ver quando a gente mata o Caos Aí, mais um ataque e a gente derrotou o Caos, beleza Ok, deixa eu ver aqui que a gente pode pegar a Super Form A gente já tem o Super Form Deixa eu ver se a gente já tem duas Super Form Não, só uma Beleza, ok Vamos com o Yantia Vamos lá, o Yantia O Yantia é mais dificinho, vamos ver Eita, Yantia, Yantia Cadê o Yantia? Aqui o Yantia Ai, droga, ele matou o Yantia Ok, vamos esperar aqui rapidão Retornar o Yantia Beleza, galera, voltamos aqui Vamos lá, voltou o Yantia aqui Vamos derrotar o Yantia Aí derrotou... Ah, mano, não tá completando Pera aí, vamos tentar Vamos tentar dar um Arp, beleza Vamos lá, sagas Ok, vamos de novo O Yantia, de novo Ok, aqui E vamos lá Ok, vamos ver aqui Hum, vamos ver Cadê, cadê? Cadê o Yantia, mano? Aí, o Yantia chegou aí Aí, aí, aí Tá tudo lagado Não tá indo mais na missão Não tá indo na missão E alguém pegou minha semente dos deuses Ah, tudo bem, vai Beleza, vamos voltar as sagas Aqui Curirinho Vamos pegar o Curirinho Aí, aqui Curirinho Aí, ah Ah, mano, não tá pegando mais nenhum TP Mano, não tô ganhando TP das sagas Não tô ganhando mais TP das sagas, mano Que história é essa, mano? Não tô ganhando mais... Tá, vamos ver Tenshinhan Ok, Tenshinhan Aqui, aí Ah, mais um Tenshinhan Tá, vamos esperar o Tenshinhan aqui Beleza Espero aparecer o Tenshinhan Deixa eu ver Eu já consigo transformar o Super Saiyan, né? Não, é só... Ah, eu consigo sim Consigo sim, vamos ver Cadê o Tenshinhan? Vai, Tenshinhan Aparece? Aqui Beleza, galera Vamos ver Vamos tentar Aqui Vamos ver se isso aqui tá funcionando Mano, não tá funcionando mais nada TP, mano Mais nada Mais nada Nada, 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 nada Vamos tentar derrotar pelo menos um... Sei lá, o Goku Vamos ver o Goku aqui Pega o Goku da TP pelo menos Ah, beleza O Goku me mata O Goku me mata Beleza Boa Boa O que que é isso? Por que que eu tô careca? Por que que eu tô careca? Mano, por que que eu tô careca, mano? Por que eu tô careca? Por que que eu... Pera aí, deixa eu deslugar Já volto Aê, galera Beleza Agora treinei Agora tô mais forte O Super Saiyan 5 Agora Agora o couro vai sentar, hein, rapá Olha só que agora vai sentar o couro, mano Que agora eu vou virar, sabe o quê? Ah Super Saiyan Grade 3 Pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá Aê, ok, 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 ok Beleza, vamos lá Antes que acabe minha energia Eu tô gordão agora, mano Partiu, Saga Vamos lá Barra o Arp Agora eu ganho daquele Vedita, mano Agora eu ganho daquele Vedita, mano Eu juro pra você que eu ganho do Vedita Vem cá, Vedita de Scout Beleza Vamos lá, Vedita Iô 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 Mentira, mentira Nossa Nossa Não Não Mentira que eu tô morrendo pra esse cara aqui ainda, mano É impossível, mano Eu já tô forte o suficiente, mano Como que eu tô morrendo pra esse cara? Não, 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 não Pera aí Barra o Arp Ah, pera aí Pera aí Pera aí Vou tentar fazer uma coisa Ah, ok Bom, eu vou fazer o seguinte Vamos ganhar o TP de todo mundo ali das missões rapidão Porque já se passou um dia, entendeu? Mas antes, já que eu sou do mal Deixa eu ir lá no Babidi No Babidi Ah, você quer ser o meu escravo de novo? Pupurupá Ok, peguei agora o poder dele Agora vou... Deixa eu ver Desjovia 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 Vou pra Sagas aqui Vou fazer desde o começo elas pra ganhar o TP Beleza, vamos lá Ok Ganho o TP Ok, beleza Não, não, Spawn não Pra Sagas Vamos lá Talvez essa parte tá sendo muito rápido de vocês aqui, ó Vamos lá Agora vamos derrotar o Caos Aí, derrotei o Caos Ok, Sagas de novo Agora vamos derrotar o Yantia Ó, o Yantia é muito difícil, mano Tô com medo de derrotar ele Aí, beleza Deutéi o Yantia Vamos Sagas de novo Agora é o Kuririn Toma, Kuririn Aí, beleza Tá farmando coisa também aqui, ó Depois é bom farmar coisa aqui também Com esse Kuririn Ok, Genshinhan Aí Beleza Peguei carne Vamos agora com o Piccolo Beleza Piccolo, Piccolo, Piccolo Ele é o Piccolo Piccolo, Piccolo, Piccolo Ele é o Piccolo Galera, desativei o TPA, tá? Porque tem muita gente flotando TPA E aí fica meio chato, entendeu? O vídeo Beleza, terminei Agora o Napa Agora o Napa Ai, caramba Eita Ai, meu Deus O Napa tá me batendo sem eu ver Nossa Vocês viram? O Napa não tava ali Que viagem? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Tá, ok Vamos lá agora no Napa de novo Vamos lá Napa de novo Ai Sai daqui Vem com essa não Aí Ah, mano Não ganhou, mano Pera aí Deixa eu tentar ganhar de novo Ah, o cara ali atrapalhou, mano Droga E agora, mano Como é que eu vou ganhar isso aqui? Será que vai voltar? Voltou Aí Ah, mano Não completa Agora não pega mais DP, mano Que droga Deixa Tá, vamos ver outro Vamos ver outro Pega O Kaioken Ah Agora é que esse DTP Deixa eu pegar a vida Deixa eu agora aumentar o Ki Ah Ah, eu tô sem cabelo Eu tô o Kuririn Meu Deus do céu Sou o Kuririn Tá, ok Vamos lá Vamos lá Droga Aê Ganhei 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 Até porque E alguém roubou minhas sementes dos deuses Mas deixa quieto Vai Deixa ele roubar meu O principal Vai, ok Vamos pra saga O Kaldeblequinho roubou minhas sementes dos deuses Que coisa, não Ok, vamos lá Cinco mil Eu vou distribuir agora os pontos rapidinho Nisso aqui Peraí Vamos lá Deixa eu distribuir os pontos Beleza, galera Vamos aqui Vamos tentar fazer então A A A Gang Pilaf Beleza, vamos ver Ah, 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 ah Eu quero todos Todos Que Me deem as esferas do dragão Essa voz dele Eu quero as esferas do dragão Ah, consegui 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 Não, pera, pera Pera, pera, pera Eu consegui Mas não consegui Que história é essa Agora eu sou o Pilaf? Oxi Eu derrotei Mas tô sem título Por quê? Tá, barra o Arp Barra Oxi Como é que eu consigo o título? Ah, meu Deus do céu Eu derrotei o cara E não foi Por quê? Tá Ah, está bem Está bem forte agora Ah, agora foi Agora foi Deixa eu ver Aí Ah, sou o Pilafeiro Agora quero todas As esferas do dragão Agora me deem As esferas Do dragão Tá, deixa eu ver Será que eu consigo Derrotar o Gni Não Não consigo Nenhum vídeo De descalço Como é que eu vou Derrotar o Gni Tá, beleza Ok Bom, título Não sei se serve Para alguma coisa Mas tudo bem Ok, vamos lá Barra o Arp Ver se a gente tem Mais alguma coisa Para fazer Ah, eu acho Que já está bom Por assim Bom, galera Pera aí Deixa eu retornar aqui Porque está muito ruim Essa sem cabelo Pera aí Beleza, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aqui Se não deixou ainda Se inscreve no canal Se também você não se inscreveu E agora a gente é da Gangplaf Eu quero as esferas do dragão Cadê aquele Goku Que inseto Vou pegar dele, hein Beleza, galera É... E o site Site não O IP do server Vai estar aqui nos comentários Beleza O IP e os mods Se você quiser jogar comigo aqui Beleza, valeu Falouzinho Tchau